Esse menor tá falando de mim na internet, mas ele é meu fã Joias no tese da coro, são joias de ouro Veio do Soares que veio do morro Pega essa grana, investo na família Mãe, na madrugada eu já escuto esse seu choro Pensei, não posso deixar isso baixo No posto de fodido eu não me encaixo Eu saí pra rua e só voltei com a grana Porque eu prometi que tudo ia mudar Sou cria daqui e honro minha favela Mas só que eu não vou morrer nesse lugar Eu vejo que a grana no bolso de um nego Faz as coisas ficarem diferentes Principalmente o amor dos parentes Não ouço mais crítica da tia crente Mano, eu precisava cuspir essas barras Porque as coisas não podem ser assim Se o seu coração era tão puro Porque tu queria que eu fosse ruim Eu tiro inimigo da porra do jogo Como eu tiro o mano da vida do crime Faço essa porra aqui tudo de novo E tomo equitares de alemão pra mim Vou fazer o que? Se o mundo não vai mudar Eu não posso mudar ninguém Se tu escolheu ir pro lado de lá Quando eu não tinha nada Mãe, fica tranquila que o TZ nunca vai ser igual a esse cara Já cansei de cuspir barra Agora eu só vou cuspir bala Tu nunca se sabe o que se passa na mente de um nego, mano Tu pensa que tudo são só flores Atrás de sorrisos tem dores Por isso eu não posso parar de movimentar meu negócio Atrás de um rosto com sorriso tem mágoa Eles quer planta mancada Disciplina eu demonstro na minha fala Pronto na tua festa com a arma Dormi no dentro de uma filha da puta Deixei todo meu amor em casa Acumulando hoje eu tô com a bagaça Direto de uma situação complicada Desde da coro inspirou todas as favelas Vete tava em alguma delas Meses depois sou eu que tô inspirando as plateias Olha onde a vida leva Fiquei assim porque desde novinho viu as merda Minha mente tem sequela Não consigo dormir bem sem a peça Eu pareço um veterano de guerra Respeito o vetinho que veio do gueto Sempre leva minhas correntes no peito Igual os irmãozinhos que morreram Louis Vuitton sabe eu tenho dinheiro Roupa de grife igualzinho o modelo Minha conta bancária mudou Eu não mudei, ninguém ainda sou o mesmo Vou fazer o que? Se o mundo não vai mudar eu não posso mudar ninguém Se tu escolheu ir pro lado de lá Quando eu não tinha nada Mãe fica tranquila que o TZ nunca vai ser igual a esse cara Já cansei de cuspir barra Agora eu só vou cuspir bala Ainda que o TZ nunca vai ser igual a esse cara E agora eu vou cuspir barra